Olá, pessoal! Aqui é o Teacher Lucas. How are you? Esse é mais um XPS Resolve e agora vamos falar do Enem 2021, primeira aplicação, algo bem recente. Então é o seguinte, pessoal. Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, a gente sempre inicia pelo enunciado, tá bom? Então não caio nessa de iniciar pelo texto. Dá uma olhadinha no enunciado, ele vai mostrar o que a questão está pedindo e aí sim a gente parte para o texto. Nessa questão específica, o enunciado é bem curto, então ele fala o seguinte, o texto que aborda questões referentes ao tema de culto à celebridade tem o objetivo de... Olha como o próprio enunciado é bem direto. Ele já diz o tema do texto, que é o quê? O culto à celebridade. E ele está pedindo o quê? O objetivo. Então qual é o objetivo desse texto? É isso que a questão quer. Beleza? Agora sim a gente vai para ele. We are now a nation obsessed with the cult of celebrity. Então a gente é, hoje em dia, atualmente, uma nação obcecada pelo culto à celebridade. Celebrities have replaced the classic notion of the hero. Então as celebridades, elas estão o quê? Replaced. Elas substituíram a noção clássica do hero, do herói. But instead of being respected for talent, courage, or intelligent, it is money, style, and image that design factors in what commands respect. Então olha só, aqui a gente tem a conjunção but, que dá essa ideia aí de contradição, né? Então ele jogou uma ideia aqui e agora ele já joga o but para dar essa ideia aí de contradição. Então, ó, mas em vez de ser respeitada pelo talento, pela coragem ou pela inteligência, é o dinheiro, o estilo e a imagem que vai decidir essa questão, né? Esse comando do respeito. Image is everything. Ou seja, a imagem é tudo. Their image is painstakingly constructed by a mutative of different imaging consultants to carve out the most profitable celebrity they can. Then society is right behind them, believing in everything that celebrity believes in. Olha só que interessante essa frase, pessoal. Ele disse que a sociedade está logo atrás de quem? Delas. Delas quem? Das celebridades. Believing in everything that celebrity believes in. Então acreditando em tudo que as celebridades acreditam. Companies know that people will buy a product if a celebrity has to it. Então as empresas, elas já sabem que as pessoas vão comprar um produto se uma celebridade também tem. It is in if the person buying the product feels that they now have some kind of connection with the celebrity. Então quando a pessoa compra um produto que uma celebridade também tem, dá essa ideia de connection, né? Essa ideia de conexão com essa celebridade. And that some of their perceived happiness will be now be passed on the consumer. Então essa ideia da felicidade agora vai ser passada para o consumidor. Ou seja, se a gente for analisar esse culto à celebridade, é na verdade, ó, is really nothing more and nada mais do que o quê, ó? A sophisticated marketing scheme. É um esquema de marketing sofisticado. Então as celebridades, elas não podem ser culpadas por todos os aspectos negativos da sociedade. Ou seja, na verdade, a culpa é de quem? Society, da sociedade. We are the people who seem to have lost the ability to think for ourselves. Perceba que aqui ele fala na primeira pessoa, ó, nós somos as pessoas que parece que a gente perdeu o quê? A habilidade de pensar por conta própria. Thank for ourselves. Então perceba que ele usa o pronome we, nós. I suppose it is easier to be told what to think rather than challenge what we are told. Ou seja, eu acho que é mais fácil a gente dizerem para a gente o que pensar do que a gente próprio se desafiar. The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. Galerinha, uma coisa muito importante. Perceberam que em nenhum momento eu fiz a tradução literal do texto, né? E isso é proposital. Eu não quero que vocês em nenhuma prova de língua estrangeira, obviamente, né? Tentem traduzir tudo ao pé da letra. A ideia é que vocês compreendam o que o texto está pedindo e através disso vocês consigam entender o que o enunciado quer. Nesse caso aqui, ele quer saber em relação ao objetivo. Então, qual é o objetivo desse texto? Seria destacar os méritos das celebridades? Quando ele fala em méritos, no texto aqui, ele não cita nenhum mérito de celebridade. Ele fala muito em relação a esse esquema de marketing, né? De quando uma celebridade compra algo que as pessoas também querem ter. Mas ele não destaca nenhum mérito. Por isso, a letra A está incorreta. Na letra B, ele fala o seguinte. Criticar o consumismo das celebridades. Esse consumismo aqui não é das celebridades, e sim do público. Ok? Então, letra B também falsa. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Essa, gente, seria a correta. Por que isso? Quando ele fala, ó... Nós, as pessoas, parece que a gente perdeu essa habilidade de pensar por conta própria. Então, ele ainda fala mais, né? Ele diz que acha que é mais fácil dizerem pra gente o que pensar do que a própria gente se desafiar. Então, isso fala em relação a essa necessidade de quê? De reflexão dos fãs, né? Das pessoas que consomem esses produtos referente às celebridades. Então, a letra C seria a alternativa correta. Letra D, ele fala em culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Não há culpa nenhuma das celebridades. Ele fala bem assim, ó... Celebrities through cannot be blamed for all negative aspects of society. Então, as celebridades, elas não podem ser culpadas por todos esses aspectos negativos da sociedade. A culpa é de quem? Da própria sociedade. Então, a letra D também é incorreta. E a letra E, valorizar o marketing pessoal das celebridades. Não há essa valorização no texto. É apenas uma citação. Ele cita, ele comenta, mas em nenhum momento ele valoriza esse marketing pessoal. E também, quando ele fala pessoal, né? Não é muito em relação à celebridade. Em si, às empresas, né? Que pagam as celebridades para poder divulgar os produtos. Então, a letra E também é incorreta. Beleza, galerinha? Esse foi mais um XP Resolve de Inigo Inglesa. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho